Oi, pessoal! Para o tutorial de hoje, eu vou ensinar a fazer o capuz desse São Francisco fofo, baseado na receita da Santinha da Marcia Scarpelli, que tá lá no grupo Santinhas e Santinhas do Facebook. Para fazer esse tutorial, a gente vai precisar de um boneco de crochê da receita da Santinha nas cores marrom e bege, que essa é a roupinha do São Francisco, um fio marrom para fazer o capuz. Aqui no meu estojo tá a tesourinha, a agulha de crochê e a agulhinha de tapeçaria. A gente não vai precisar de marcador de pontos hoje, só esses materiais. Vamos lá? A gente não vai começar com um círculo mágico dessa vez. A gente vai usar o nó corrediço, que é aquele nozinho normal do crochê quando a gente faz coisas com correntinhas. Então, a gente vai começar com 34 correntinhas. Então, olha lá! Para quem não sabe fazer, eu vou ensinar. Enrola duas vezes o fio no dedo, puxa o de trás por cima do da frente e o de trás por cima do da frente de novo e tira lá do dedo, ó. Faz um nozinho, coloca a agulha e ajusta esse nó. E agora, vamos fazer 34 correntinhas. quando você acha que tá terminando, se você perdeu a conta, para contar é bem fácil. É só você contar os Vs que formam os pontinhos. Então, cada V é um ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e conta até o final. Aqui eu já tenho 34. Quando a gente chega no final, a gente vai fechar essa fila de correntinhas, a gente vai fechar aqui no primeiro ponto e já vai fazer um ponto baixo. Vai ficar esse degrauzinho aqui, que não tem problema, porque eu vou ensinar a arrematar para ficar bonitinho aqui. E a gente vai fazer um ponto em cima de cada ponto, ou seja, 34 pontos baixos, até chegar lá no começo de novo. Então, aqui a gente vai dar a volta e sempre vai acabar aqui. Não tava bem certinho. Sempre vai acabar aqui, mais ou menos na linha aonde a gente começou. Tem que cuidar para não torcer essa correntinha, porque aí ela fica confusa e a gente não sabe aonde pôr a agulha. Depois que faz as sete carreiras, a gente vai ter essa faixinha, ó. Uma faixinha normal, que vai ser a parte que vai ficar aqui em cima dos ombrinhos do São Francisco. E agora a gente vai começar a fazer o capuz. Eu parei aqui bem na linha aonde eu comecei, ó. Lembra naquele outro vídeo que eu ensinei, que não pode parar mais pra frente ou mais pra trás? Porque senão fica com um número diferente de carreira. Então, a gente tem que parar bem na linha aqui onde a gente começou. Pra começar a subir o capuz, a gente vai dobrar no meio, cuidar pra esse fio ficar pra trás e vai fazer só até aqui, ó. Um ponto baixo só até aqui. A gente vai fazer meia carreira. Então, vamos lá. Ponto baixo até a metadinha da nossa faixinha. Mais um, dois, três. Eu vou deixar um aqui, não vou fazer três pontos aqui na frente. Dois, mais três, né, que eu tinha que fazer. Se vocês olharem aqui, faltou um pra chegar aqui no meio. Tem mais um na curva e do outro lado a gente vai deixar mais um. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar. E vai voltar trabalhando por cima dessa carreira. Agora, em carreiras de vai e volta, não em espiral. E a gente vai fazer até lá, agora, quase encostar no outro lado. E vocês já vão entender por quê. É legal aqui fazer um ponto mais frouxinho pro capuz fazer uma caidinha legal em cima da cabeça dele. Não ficar um ponto tão apertado. Quem tem um ponto muito apertado, pode usar uma agulha um pouquinho mais grossa. E com o mesmo número de fio. É com o mesmo número de fio, não. Com o mesmo fio que você fez todo o trabalho, só que mudando o número da agulha. E eu vou parar de trabalhar aqui, faltando três pontos pra encostar ali do outro lado. Então, esse, esse e esse, falta um, dois, três aqui. Um, dois, três. Esse meinho aqui é essa parte aqui, ó, do capuz. E agora, a gente vai fazer a parte que vai subindo e vai fechar aqui. Sempre em filas. Então, é bem simples. Chegou aqui no final, faz uma correntinha, vira e volta trabalhando com ponto baixo. O primeiro ponto que a gente faz, depois que sobe a correntinha, vai no primeiro buraco, aqui, ó. Nesse buraco aqui, não nesse, nesse. E vai voltar. A gente vai fazer esse vai e volta por mais ou menos 25 carreiras. Então, eu já tenho aqui, esse pedacinho pronto. Ó, vai ficar assim. Essa aqui é a faixinha que a gente fez lá no começo. E aqui são os pontos que a gente foi subindo por 25 carreiras. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vocês podem também, se esquecerem da receita, fazer de olho, ó. Aqui tem que fechar em cima da cabecinha dele. Se falta, se falta muito pra fechar aqui, tem que trabalhar mais um pouquinho. Agora, a gente vai dar o acabamento pra ficar bem bonitinho. Então, eu tô aqui com esse meu negócio, que eu não sei o que que parece ainda, mas que não parece um capuz. E vou trabalhar mais meia carreira só até aqui, ó. Então, tô aqui. Ui. Faço uma correntinha, viro. E vou vir, é muito importante essa parte, é voltar essa meia carreira. Vocês já vão entender por quê. Então, vou fazer aqui um pouquinho, meia carreirinha de ponto baixo de novo. Esse capuzinho dá pra fazer pra chapéuzinho vermelho, pra bonequinha. Vocês podem fazer pra qualquer outro boneco ou bichinho. Ó, aqui falta um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Cheguei aqui, eu paro. E agora, eu vou voltar. Só que não aqui pelo outro lado. Eu vou voltar pelo mesmo lado que eu tô trabalhando. Eu vou colocar a agulha aqui, nesse pontinho, no último pontinho que eu trabalhei. E vou entrar aqui na outra carreira de... Na continuação da carreira, porque a gente vai fechar esse capuz. Então, eu vou mostrar de novo. Porque eu não sei se ficou muito visível. Então, ó, eu vou entrar aqui atrás deste ponto, do último ponto que eu acabei de fazer. E aqui dentro, eu vou entrar no próximo ponto aqui, desse pedaço que a gente não trabalhou. Vou puxar a laçada, passar por dentro dos dois trabalhos. Paro. E tiro dois. E vou fazer isso até o final. Entro aqui, pela frente, nos pontos que eu já trabalhei. Saio lá na outra metade que eu não trabalhei. E termino o ponto. E vou fazer isso até o final. Vamos lá? Então, ó, agora meu capuz ficou fechadinho. Agora parece um capuz, ó. Agora, a gente não vai arrematar aqui. A gente vai dar um acabamento aqui, porque tá feio, ó. Vocês conseguem enxergar? Quando a gente trabalha em vai e volta, as carreiras não ficam bem retinhas aqui em cima. Elas ficam todas... Todas... É... Serrilhadas tortinhas aqui, elas não acabam bem bonitinhas. Então, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui. Por isso que era importante a gente vir daqui pra cá. Pro fio acabar aqui e a gente já emendar os pontos baixos aqui. Porque se não, a gente fica cortando e emendando muito fio, daí fica ruim. Então, olha lá como é que eu vou fazer. Como aqui a gente não tem os vezinhos do ponto que a gente tem que pôr a agulha, a gente coloca aonde dá. Como a gente tá fazendo ponto baixo, pode colocar um ponto baixo por carreira. E não tem exatamente lugar certo. Você vai achar o próprio buraquinho ali pra pôr a agulha. Pode ser que seja meio duro, mas não tem problema. Cuidem nessa hora pra não fazer muitos pontos muito próximos, porque daí vai virar um capuz com um babado na frente. E nem pra não pular muito ponto aqui, ó. Vou te mostrar. Em vez de colocar aqui, que seria um lugar ideal, já pular pro próximo. Porque daí ele vai fechar o capuz assim, tipo Kenny, South Park. Então, tem que cuidar. E eu vou fazer isso na volta toda do capuz. Vamos ver a diferença? Ó. Aqui... É o ponto baixo sem acabamento. E aqui é ele com acabamento. Ó. Bem melhor assim, né? Então, agora eu vou continuar pra chegar aqui embaixo. Cheguei aqui onde seria o último ponto. E agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nesses três pontinhos que a gente deixou em aberto lá no começo do capuz. Tem mais um pontinho aqui que eu não tinha visto. O próximo ponto aonde eu vou pôr a agulha é aqui um dos pontos que a gente deixou sem trabalhar ali. Mais um... Mais um... Ixi, eu acabei deixando só dois. Não tem problema também. É só pra saber que tem que deixar um espaço ali pra ele não ficar sufocado, coitadinho. E vou voltar subindo lá pelo outro lado da bordinha do capuz. Do mesmo jeito que a gente veio. Colocando mais ou menos um ponto por carreira aonde a agulha entra. Tomem cuidado pra não colocar num buraco que vai abrir muito, assim, pra não ficar muito feio. Eu sempre tento deixar um fiozinho pra trás e um pra frente pra não fazer buracão, assim. E deixar o trabalho mais uniforme. Ó, tipo aqui... Aqui ficou um buracão, ó. Tão enxergando aqui? Então, eu vou tentar entrar aqui no meio do ponto. Fazer de novo. Agora ficou... Não, ficou um buracão. Macetinhos. Pra dar um acabamento melhor pros amigurumis. Vou chegar lá no final. Falta pouco. A gente vai chegar bem... Bem no meio aqui, ó. E aqui dá pra pôr mais um pontinho. Opa! Eu não gosto de pegar ponto só com uma alcinha pra cima. Eu acho que fica... Fica muito solto, muito frouxo. Eu gosto de pegar duas. Esse eu fiz o último ponto. Vou arrematar. Não precisa deixar um fio muito grande, porque a gente só vai fazer um acabamentinho normal. Vamos fazer o acabamento que é invisível aqui. E vai dar a sensação que foi feito infinito essa bordinha de ponto baixo. Então, coloco o fio na minha agulha. Vou entrar embaixo das duas alcinhas do V. E vou entrar de novo. Eu vou entrar embaixo pelo lado aqui, ó. E depois eu vou entrar por cima do V que saiu o fio. Ó lá. Enxergam? Que ficou contínuo aqui? Parece que foi feito infinito. Esse fio que sobrou, a gente vai arrematar aqui por dentro normal. Só pra ele não soltar. E corta o rente. Agora, temos um capuz. Ó. Fica bem capuzinho, ó. O que que a gente vai fazer agora? Ah, arrematar esse fio aqui. Eu tomei cuidado pra deixar esse fio aqui pra trás. Pra não ficar aparecendo aqui na golinha dele. E vamos arrematar esse aqui também. Põe o fio lá na agulha. E passa ele aqui por dentro de alguns pontos. Pra diminuir esse degrau. Ficou mais retinho ali. E agora, eu posso arrematar ele aqui por dentro mais um pouquinho só pra ele não fugir. E desmanchar. Posso cortar. E agora, a gente vai colocar no São Francisco. Vamos vestir. Pela cabeça. Deixar os olhinhos pra frente. E aqui ficou assim, né? A gente vai pegar um fio. Não precisa ser muito comprido, porque a gente só quer dar a volta. Mas ele tem que ser confortável de trabalhar. Vou passar aqui na agulha. Vou vir aqui por dentro, ó. Não assim. De dentro pra fora. E eu vou alinhavar esse fio na primeira carreira que a gente voltou. Vocês vão conseguir enxergar, porque o crochê tem avesso e direito. O direito é quando a gente enxerga os Vs dos pontos. Então, aqui tem formatinhos de Vs. Essa carreira aqui, que a gente vai passar o fio, ele não forma o V, ele forma um pontilhado, ó. Vocês conseguem ver uma linha pontilhada aqui, ó? Então, é por aqui que a gente vai passar essa agulha. Um ponto sim, um ponto não. Um ponto sim, um ponto não, ó. Desse jeito. E vou terminar com o fio saindo aqui dentro, ó. Não por fora. Vocês vão entender por quê. Vocês sabem que eu sempre penso no acabamento, né? Então, todas essas coisinhas é pensando no acabamento. Fiquei aqui, ó, com os fios. E eu vou agora enforcar o santinho, tantinho. Ó. Eu vou dar um nó. Nós é o mesmo, porque não é a intenção tirar isso dele, né? Então, a gente vai fazer aqui o pescocinho. Esses dois fios que sobraram, dá pra jogar lá pra dentro dele. Porque a gente também não quer que isso se mexa. Ficou escuro? Então, ó, vou entrar aqui no pescoço. E vou sair por aqui, assim, em qualquer lugar. Só pra arrematar esse fio. E prender o... A capinha no lugar que a gente quer que ela fique. Socorro! Pronto, foi. Só porque eu falei que ia enforcar o santinho, mas é... Não é bem enforcar. É só pra prender aqui, ó. E aí, tá aí o capuzinho dele, ó. Aí, dá pra vestir. E os bracinhos vão sair daqui. Acredito que os bracinhos sejam bem facinhos de fazer. Se vocês conseguem fazer sozinhos. Uma corinha de monge. E a barba e o cabelinho vocês podem bordar. Então, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver muitos São Francisco com esse capuzinho aqui. Não esqueçam de postar com a hashtag OlhaDaniPraEuVê. E, se vocês quiserem também se inscrever no canal, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo que vai ser postado aqui. Tá bom? Um beijo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto